E aí, beleza? Conhecemos Nobuo Tanaka, que é um cara que estava bem doente. Quando o Tanaka vai ao médico, recebe tratamento e descobre que tinha uma epidemia forte de gripe rolando na cidade. Por isso, muita gente estava pegando a doença. Depois, o Tanaka vai trabalhar como todos os dias. E quando chega no laboratório, onde produziam remédios, os colegas veem que ele está super mal e sugerem que ele tome algo para a gripe. Mas como o Tanaka já tinha tomado muitas pílulas, eles falam para ele tentar algo mais forte. Eles sugerem uma cápsula nova que o laboratório tinha acabado de lançar no mercado. E falam que tem amostras grátis na sala do chefe. Então, Tanaka vai até lá e, como o chefe não estava, decide pegar uma cápsula do frasco de remédios. Logo depois, as ratinhas de laboratório começam a sentir um cheiro estranho. E os colegas de Tanaka também percebem. De repente, o chefe do laboratório chega furioso, gritando e batendo nos funcionários, porque alguém tinha pego os remédios deles sem permissão. Os funcionários falam que foi o Tanaka e, quando ele descobre que Tanaka estava descansando em uma das salas da empresa, sai correndo para encontrá-lo. Todo mundo percebe que o cheiro estranho fica mais forte. No dia seguinte, Tanaka acorda na empresa e já está atrasado para o trabalho. Ele se apressa para ir até o escritório, mas percebe que uma colega está desmaiada. Quando vai pedir ajuda, descobre que os outros colegas também tinham desmaiado. Isso deixa Tanaka bem preocupado. Ele liga para a ambulância e para a polícia, enquanto descobre que ninguém entrou ou saiu da empresa desde o dia anterior. Depois, Tanaka vê que o chefe também desmaiou, enquanto tentava apertar o botão de emergência. Como a situação era séria, Tanaka aperta o alarme, o que fecha todas as portas da empresa, e ativa uma videoconferência com líderes militares de vários países. Os caras estavam super nervosos e começaram a falar todos ao mesmo tempo. Então, Tanaka explica que ele era a única pessoa disponível, porque os outros trabalhadores do laboratório estavam desmaiados. Quando os líderes veem as câmeras de segurança, confirmam que era verdade. Mas ninguém parecia saber o que estava rolando. Até que um homem começa a falar. Esse cara, chamado Nirasaki, era o chefe de desenvolvimento de novos remédios. Ele fala para Tanaka pegar uns documentos e amostras de remédios para entregar pessoalmente nos quartéis de Tóquio. Parece que aquele acidente tinha ligação com um remédio que o governo tinha pedido para ser produzido em segredo. Nirasaki diz que Tanaka precisava sair dali rápido antes que a polícia chegasse. Enquanto Tanaka procurava os documentos, Nirasaki mostra a imagem do tal remédio secreto e Tanaka percebe que era a mesma pílula que ele tomou no dia anterior. Então, assustado, Tanaka pega tudo e vai embora de bicicleta. Enquanto pedala, vê alguns corvos agitados desaparecendo no ar. Até que um deles cai em cima dele, fazendo-o perder o equilíbrio. Depois, Tanaka vê vários animais agonizando por perto. Sem entender nada, ele corre para pedir ajuda. Mas fica horrorizado ao ver que havia uma ambulância, uma viatura e vários carros que bateram na estrada. Porque os motoristas estavam totalmente desmaiados. Essa notícia logo se espalha e as pessoas vão até lá, junto com a imprensa, tentando entender o que aconteceu. Todo mundo tinha que usar máscara por causa do forte cheiro. Depois vemos alguns jornalistas sobrevoando a área, tentando achar alguém vivo. Eles avistam Tanaka pedindo ajuda no alto de um prédio e decidem pousar para resgatá-lo. Mas quando chegam perto, os repórteres começam a desmaiar. E Tanaka não entende o porquê. Mais tarde, Nirasaki e o presidente do laboratório têm uma reunião urgente. Eles se reúnem com os líderes militares de vários países. E Nirasaki e o presidente explicam que o ministro japonês tinha mandado produzir aquele remédio em segredo. Porque queria usar como arma biológica contra seus inimigos. Só que depois de produzir, eles descobriram que o remédio tinha um efeito colateral muito poderoso, que ainda estavam estudando. De repente, um dos funcionários diz que o gás tóxico da área do desastre estava se espalhando ainda mais. Eles achavam que era por causa do vento, mas na verdade era porque Tanaka continuava se movendo e espalhando o gás tóxico. Enquanto isso, o presidente do laboratório revela aos governos que só um funcionário tinha sobrevivido ao gás no laboratório. Quando começam a falar, todo mundo percebe que Tanaka era a chave de tudo. Essa teoria é confirmada quando chega o relatório do laboratório, dizendo que Tanaka causava todos os desastres. Alguns querem a cabeça dele, enquanto outros querem protegê-lo para estudá-lo. Tanaka acaba se encontrando com o exército e pede ajuda, mas quando os militares que estavam mascarados se aproximam para resgatá-lo, começam a desmaiar. Quando percebem que Tanaka é quem estava emitindo gases tóxicos, eles saem correndo. Mas Tanaka não queria ficar sozinho, então vai atrás deles e sem querer, acaba fazendo os militares baterem seus veículos. Depois, ele continua seu caminho em direção a Tóquio e aí aparecem uns militares junto com sua avó tentando persuadi-lo a voltar para não causar mais mortes. Tanaka percebe que a coisa era séria quando os militares começam a atirar nele, mas felizmente erram os tiros. Mesmo assim, o inocente Tanaka continua sem entender nada, até que é bombardeado por mísseis, dos quais ele consegue escapar por pouco. O pior ainda estava por vir, centenas de naves militares aparecem atirando para evitar que ele chegue em Tóquio. Além disso, uns tanques também estavam mirando nele. Mas o gás tóxico que Tanaka emitia quando estava nervoso era tão forte que danificava os sistemas elétricos. Com isso, os tanques militares perdem o controle e acabam atirando uns nos outros, enquanto os bombardeiros e naves erram a pontaria e os mísseis não conseguem derrubar Tanaka. Então, os governos veem que ele continua indo em direção a Tóquio e ordenam evacuar a cidade. Vemos que tudo vira um caos com os metrôs lotados, centenas de pessoas correndo por todos os lados e os voos completamente saturados. Depois, o líder japonês diz ao Nirasaki e ao presidente do laboratório para fugirem do país, porque o Japão pediria ajuda à ONU. Certamente, a ONU buscaria os culpados. Enquanto ele falava, percebe que o líder militar dos Estados Unidos o traiu para levar adiante seu próprio plano de capturar Tanaka. Ele tenta impedir, mas já era tarde demais, pois os Estados Unidos já tinham enviado soldados com trajes da NASA. Como o líder japonês não queria que seus inimigos capturassem Tanaka nem colocassem a humanidade em risco, ordena que bombardeiem o túnel onde Tanaka estava e que depois o congelem. Ele nem se deu conta que é o culpado de tudo, então vemos o túnel desabar em cima de Tanaka e quando o exército japonês começa a congelá-lo com turbinas gigantes, aparecem os inimigos americanos vestidos como astronautas e entram no túnel para capturá-lo. Tanaka ainda estava vivo, mas congelando. Nervoso, ele começa a liberar ainda mais gás tóxico e os soldados japoneses aproveitam para dar choques nele. Mesmo assim, Tanaka vê a saída do túnel e tenta ir até lá, mas os americanos com seus trajes especiais começam a se aproximar. Tanaka fica tão nervoso quando vê que queriam capturá-lo que o gás tóxico sobrecarrega o ambiente, destruindo tudo no caminho. Algumas horas depois, o líder japonês descobre que a concentração de gás no túnel começou a diminuir e todos comemoram que os americanos controlaram a situação. Os líderes japoneses, americanos, Nirasaki e o presidente do laboratório respiram aliviados por ter a situação sob controle. De repente, vemos um dos astronautas voltando, sendo recebido com aplausos, mas a alegria acaba quando todos percebem que aquele astronauta era Tanaka. Terminando assim o conto japonês de 1995, Stink Bomb. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo na próxima Bomba de Fedor. Valeu, é nóis. Fui.